E aí 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 Eu não sei se compensa arrumar Pra quem Às vezes estiver precisando, né De verdade, eu acho que tá boa Que nem eu, se olhar a parte de baixo Aqui E aí E aí E aí E aí E aí as vezes para quem está reformando uma gabine precisa de peça isso aqui é um prato cheio eu acho né cara porque ó aqui a parte do pisar dela tudo boa fazendo a formou ela colocou elas acho que a manta termos aqui será que eu não sei o nome disso ela manda que eles colocam aqui ó ó o adesivo tá vendo colocou inteiro aqui para colocar o óleo hidráulico painel de trás ó o adesivo Olha o que é isso Olha a frente dela Olha a frente dela Acho que está feia Opa, quase caí Carambola Olha o tampo aqui Olha como está bonito essa parte aqui, está vendo? Essa parte da gabine do FDM conta bastante Aqui é onde vai o suporte da gabine O chassi, está vendo? Está bem bom Esporte, olha o que vai O radeador Isso aí Essa gabine que eu falei para você Se a tua você falou que tem bastante peça Que tem que trocar Se quer reformar a tua Se essa aqui estiver As partes boas Se você precisar Está aí, bicho Que nem assim Para quem às vezes está reformando uma gabine Precisa do painel traseiro ali Da parte dos vidros traseiros ali As coisas, está tudo ótimo Porta está bonita, está vendo? As portas dele estão bonitas Está vendo? É que o tempo está judiando, entendeu? Tudo é o tempo, na verdade Olha como está bonita Olha É isso aqui mesmo Só vim mostrar a mesma A gabine aqui Vou aproveitar e postar esse vídeo no meu canal Olha como está bonito O painel traseiro Não tem podre ao redor das borrachas Aqui todos os frisos alinhadinhos Vamos filmar desse lado Então vamos encerrar o vídeo por aqui Tamo junto E quem não é inscrito do canal ainda Bora lá se inscrever Me dá uma força Já estou Rumo aos 3 mil já Então vamos encerrar o vídeo por aqui Tamo junto Uma boa tarde a todos E fui E aí E aí E aí E aí